Pesquisadores do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em parceria com a Defesa Civil, estudam o impacto dos ventos em Santos, principalmente nos morros. A ideia é prevenir acidentes, como quedas de árvores. Quando começa a ventar muito, quem mora principalmente na área dos morros de Santos fica apreensivo com o risco de queda de árvores. Por isso, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e a Defesa Civil estão fazendo um estudo. Com esse projeto, a intenção é entender o comportamento das diferentes regiões dos morros, mas não só voltado para os morros, também para todo o município, e aferir quais as áreas mais vulneráveis para quando ocorrer algum evento, do tipo uma tempestade ou uma passagem de uma frente fria, que possa ocasionar ventos mais fortes, quais seriam as áreas mais vulneráveis a ter quedas de árvores, principalmente. E Santos tem a característica de ventar bastante. No último dia 22 de maio, por exemplo, nove árvores caíram com a ventania. É uma área bastante vulnerável, sim, a esse tipo de evento, que provoca ventos fortes. A gente tem várias passagens de diferentes frias ao longo do ano, ao longo de todos os anos. Também ocorrência de tempestades, que causam ventos fortes, causam muitas ocorrências de raios. Então, todo o litoral, geralmente, é até mais vulnerável a esse tipo de ocorrência do que o interior, muitas vezes. Dois morros de Santos estão sendo avaliados nessa primeira fase, a Caneleira e o Santa Maria. Isso para ajudar na prevenção das quedas das árvores e também no destelhamento das casas. E para isso, eles fizeram um simulador de vento. Dentro do túnel de vento, a gente coloca uma maquete. Nesse caso, o modelo foi reduzido para a escala 1,400. Ou seja, a gente pegou um diâmetro de mil metros ali do morro e fez uma maquete com dois metros e meio. Com a maquete, a equipe consegue realizar os ensaios para investigar o comportamento e a dinâmica dos ventos. No túnel de vento, a gente modela o vento da cidade. Então, a gente passa o vento em diversas direções, a gente mapeou 32 pontos ao longo do morro. Esses 32 pontos a gente mapeou velocidade e depois a gente vai processar esses dados para que possa traçar um mapa de riscos da região. A gente saber, por exemplo, se der um vento de 100 km por hora, uma rajada de 100 km por hora, quais são os pontos em que pode haver maior risco de queda de árvore ou mesmo de destelhamento de residências. Esse plano preventivo para florestas urbanas também será muito importante para dar apoio à retirada rápida de famílias que estejam em áreas vulneráveis. Queda de árvore, felizmente, são raros os casos de morte, felizmente. Mas pode causar problema em rede elétrica, pode destruir uma residência ou coisa parecida. Então, a ideia é exatamente essa, verificar os pontos. A partir desse ensaio, quais são os pontos que pode haver maior risco e, a partir desse movimento, não só evacuar o pessoal quando houver uma situação assim, como, eventualmente, também evitar que se façam construções naqueles pontos de maior risco. Não tem como evitar ocorrência de tempestades, de ventos fortes, mas tem como criar procedimentos para a gente prevenir melhor os riscos e dar resposta às ocorrências. Obrigado. Obrigado.